São João 2010 na cidade de Laje, aqui com o trio universitário, com os três cantores, três vocalistas da banda, né? Aqui com Paulinho. Paulinho, qual a sensação de estar mais uma vez na cidade de Laje, no Vale de Crisá? Uma sensação, uma sensação maravilhosa, a cidade de Laje tem recebido a gente com muito carinho, a gente tem sido muito bem acolhido por aqui, a gente só espera subir no palco agora e fazer essa galera agitar mesmo, corresponder da melhor maneira possível. Fala um pouquinho aí do estilo musical de vocês, o que vocês tocam aí para o público? A gente toca o estilo sertanejo universitário, que são alguns sucessos, né? Jorge Matheus, Luan Santana e outras duplas que vêm estourando por aí, que vieram lá de BH e hoje a gente já está tomando conta do país, né? Isso, mas no São João você vai tocar um pouquinho de forró para a galera. Não, claro, sempre tem um forró, porque o sertanejo e o forró é uma coisa que está um pouco interligada, mas o nosso sertanejo é mais, o forró da gente é mais voltado para o sertanejo mesmo, vocês vão poder conferir daqui a pouquinho aí. Diego, né? Diego, fala um pouquinho, o trabalho de vocês foi inspirado em algum cantor, alguma banda? Várias inspirações, né? O meu, como tem lá no site, minha inspiração vai de Nelson Gonçalves, a Legião Urbana. Cada um curte um pouquinho de alguma coisa assim, a gente procura juntar isso e unir isso tudo no sertanejo, que é o nosso estilo musical preferido. Curioso, por exemplo, você ouvir Nelson Gonçalves e colocar no sertanejo. Talvez um Seu Machiste, por exemplo, a nível local, nível de estado, seria bom, uma boa inspiração hoje em dia. É, com certeza, Seu Machiste, a gente tem até a agradecer, porque nós quatro aqui, ou nós três, a gente, é porque tem outro amigo que participava também, a gente já vem há quatro anos nesse projeto aí, mas como Bahia é um estilo um pouco mais difícil de entrar, né? Aqui, terra do Axé, pagode, e o Seu Machiste meteu as caras mesmo, e a gente tem até a agradecer por estar abrindo esse espaço para o sertanejo, com certeza. Isso aí. Valeu, Diego. Tuca, fala um pouquinho do trabalho atual de vocês. CD novo, tem expectativa de se lançar um DVD futuramente? Nosso CD novo, que saiu nesse mês agora, com canções inéditas, Se Liga, que é a nossa nova música de trabalho, novas canções de Jorge Mateus, novos sucessos do Luan Santana, e também regravações antigas, grandes sucessos, mas o projeto do DVD provavelmente vai agora para o segundo semestre, até o final do ano a gente vai estar gravando o nosso DVD. Música de destaque aí para o show de hoje aqui em Laje? É, destacamos os grandes forrós, né, que a gente está fazendo na série de São João, forró sertanejo, na verdade, e a música Se Liga, que é a nossa nova música de trabalho, né? Está chegando com muita força aí, toda a rádio. Galera, muito obrigado. A Rede Criativa de Comunicação agradece. Lembrando que nos eventos lá e da Bahia, aqui a Rede Criativa pode estar presente e os microfones estarão sempre disponíveis. Obrigado aos ouvintes da Rádio Criativa. Obrigado, valeu, valeu. Obrigado, para que o show agora aí, hein, e acessar o criativaonline.com. Um abraço do trio. 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 Obrigado.